As vezes na nossa vida, só é preciso ter um pouco de fé para que você possa realizar aqueles seus sonhos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Mago Murilo, ensinando vocês mais uma oração forte que pode deixar rico com extrema urgência. Quando eu digo que pode te deixar rico, é porque a oração tem a funcionalidade de abrir as portas que estavam fechadas para a sua vida. Ela consegue atrair tudo que estava te bloqueando, por isso que as vezes quando a gente faz uma oração, acontece algo inesperadamente. Como vir um dinheiro que a gente não estava esperando, as vezes já aconteceu de ter relatos de até a pessoa receber uma herança logo após fazer uma oração. E claro que tudo isso aconteceu, porque a pessoa que praticou essa oração teve fé. E tudo vai dependendo da nossa espiritualidade, a nossa fé e a nossa positividade. Por isso, se você se sente merecedor, você acredita, mas acredita fielmente que esse é o seu dia do milagre, escreva aqui abaixo nos comentários. Eu serei rico. Determine isso nos comentários e mostre para o universo, mostre para o mundo que você vai se tornar rico, porque as portas a partir de agora estão se abrindo para você. E se você gosta do nosso canal, gosta da minha oração que eu trago aqui para vocês, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Porque quanto mais você compartilhar, mais longe essa palavra chegar, mais forte essa oração ainda vai se tornar. Porque quando tem um ou mais orando em nome de Deus, ele está no meio de nós. Por isso, entregue essa oração para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. E se você também quiser ter um conhecimento mais profundo, eu aconselho a olhar nossos livros de orações, que vai estar no link da descrição aqui abaixo. Bom, agora é a hora de a gente meditar. Fechar nossos olhos. Sentir a presença divina do nosso mago, do nosso Deus, para que você consiga ter aquilo que você deseja. Imagine tendo aquele seu sonho, aquele teu pedido nesse momento. E quando você sentir essa energia boa, pode dar início a esta oração. Ó, grandiosas entidades do universo, eu convoco vossos poderes supremos com clamor e fé, determinado a fazer qualquer coisa para realizar meu desejo de atrair o dinheiro com urgência para minhas mãos e para todos aqueles que ouvirem minhas preces. Que vossos poderes sagrados se manifestem neste momento, incendiando minha determinação com o fogo sagrado da prosperidade e generosidade, guiando-me na jornada em direção à riqueza que tanto almejo. Que a água purificadora flua em minha vida, levando embora todas as preocupações e abrindo caminho para a abundância, enquanto eu manifesto meu desejo ardente de atrair para minha vida o dinheiro e a fortuna que serão utilizados para o bem maior. Com a bênção dos espíritos do ar, manifesto meu compromisso inabalável de transformar minha vida e a vida daqueles ao meu redor, entregando-me à sabedoria dos antigos e invocando as entidades benevolentes que há séculos têm auxiliado os buscadores da riqueza. Que São Cipriano, com sua magia poderosa, abra os caminhos para a abundância e a fortuna em minha vida, revelando os segredos dos números premiados que trarão a riqueza não apenas para mim, mas para todos aqueles a quem desejo ajudar. Com fé inabalável e gratidão em meu coração, sigo adiante na certeza de que estou rodeado pelo amor e proteção das entidades celestiais, agradecendo a cada espírito guardião que me acompanha nesta jornada e guiando-me com sua luz e sabedoria. Que minha vida seja um testemunho vivo da generosidade divina, inspirando outros a seguir o caminho da caridade e da prosperidade, enquanto se cumpre a vontade dos espíritos benevolentes, trazendo a riqueza e a abundância que transformarão não apenas minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. H. Magníficas forças do Universo, eu me curvo diante de vossa grandiosidade e imploro, com humildade e fervor, pela vossa intervenção poderosa em minha vida. Que vossa luz brilhe sobre mim neste momento de necessidade, banindo as sombras da escassez e trazendo a riqueza e a prosperidade que tanto anseio. Que vossa energia vitalizante envolva cada célula do meu ser, capacitando-me a atrair para minha vida as riquezas que necessito com urgência. Que vossas bênçãos celestiais se derramem sobre mim como uma chuva de ouro, inundando meu caminho com abundância e fartura. Com determinação inabalável, eu me comprometo a seguir o caminho da prosperidade e da generosidade, orando vossos ensinamentos sagrados e compartilhando os frutos da minha fortuna com aqueles que necessitam. Que meu coração esteja aberto para receber vossos dons divinos e para compartilhá-los com o mundo ao meu redor. Que São Cipriano, guardião dos segredos ocultos, guie-me nesta jornada em busca da riqueza, revelando os segredos do universo que conduzem ao tesouro que tanto almejo. Que sua sabedoria ancestral seja meu farol nesta escuridão financeira, mostrando-me o caminho para a abundância e a prosperidade sem limites. Com fé inabalável e gratidão em meu coração, eu me entrego ao fluxo da prosperidade, confiante de que vossas mãos divinas estão sempre estendidas para me sustentar e me guiar. Que minha vida seja um testemunho vivo do vosso amor e generosidade, inspirando outros a seguirem o caminho da abundância e da benevolência. Que as estrelas brilhem com intensidade, refletindo a magnitude do meu desejo e a sinceridade das minhas preces. Que os ventos celestiais soprem a meu favor, trazendo consigo as bênçãos da abundância e da prosperidade que tanto almejo. Que cada palavra que eu proferir seja um encantamento, uma invocação aos poderes divinos para que se manifestem em minha vida. Com determinação inabalável e fé inquebrantável, eu me comprometo a seguir o caminho da prosperidade e da generosidade, orando os ensinamentos sagrados que permeiam o universo. Que minha jornada seja iluminada pela sabedoria dos antigos e pela orientação dos espíritos benevolentes que caminham ao meu lado. Que São Cipriano, guardião dos segredos ocultos e mestre da magia, revele os mistérios da fortuna e da abundância, guiando-me com sua sabedoria ancestral para os caminhos que levam à riqueza sem limites. Que sua presença protetora seja minha âncora na tempestade da escassez, guiando-me com firmeza em direção aos tesouros que aguardam ser descobertos. Com gratidão em meu coração e a certeza de que sou merecedor das bênçãos celestiais, eu me entrego ao fluxo da prosperidade, confiante de que o universo conspira a meu favor. Que cada dia seja uma oportunidade para semear a semente da generosidade e colher os frutos da abundância, compartilhando os dons que recebo com todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Que a minha vida seja um testemunho vivo da bondade divina, inspirando outros a despertarem para o potencial ilimitado que reside dentro de cada um de nós. Que a riqueza e a prosperidade fluam em minha vida e na vida daqueles que compartilham deste mesmo desejo, manifestando-se de forma abundante e constante. Que assim seja, em nome das forças celestiais que regem o universo e em nome de todos os seres de luz que velam por nós. Que a minha jornada seja abençoada com a riqueza e a abundância que emanam do amor e da generosidade divina. Émon Que a minha jornada seja abençoada com a riqueza e a profundidade divina. Que a minha jornada seja abençoada com a riqueza e a profundidade divina. Que a minha jornada seja abençoada com a riqueza e a profundidade divina.